Eu quase matei um ainda, se eu tivesse com uma doce boa eu matava Vai, cadê você? A broxa vem Cara, que desdânimo Porra, tava jogando mal bem Você até é broxa Foda-se, vou abrir a live de novo I need a break Você quer abrir a live de novo? Nada Oi Tchau